It's hot, sorry? It's hot, it's hot It's hot, I am hot It's hot, it's hot It's hot, it's hot I've played with the guys I've been up to the stage with them I've done a video on this channel I'll put a piece of it I'll put a piece of it I think I'm the only man in Brazil Who can play this time in Austria So we'll answer the receiving and religion I can't say I can't say I just give it up Another minute of our way And it's time for us Oh yeah You can't say I didn't give it up Já fui em vários shows da banda Em vários eventos Os caras me conhecem É muito legal você ter uma banda Uma banda que você gosta E os membros ali da banda te conhecerem Enfim, te conversarem com você Isso é muito legal E também é interessante Porque sem o inglês Se eu não soubesse falar inglês Nada disso teria acontecido Então aí vai para vocês Um exemplo né Mais um motivo para aprender inglês Para que vocês possam interagir com Não digo assim bandas, artistas que vocês gostam Somente, mas também interagir com outras pessoas O inglês é uma ferramenta poderosíssima Para você fazer amizades Interagir e também conseguir várias oportunidades Não só de trabalho Mas também oportunidades De conhecer pessoas Oportunidades intelectuais Vamos dizer assim Pessoais também Então a blogueirinha Ela fez uma entrevista com os irmãos Hansen E ela deixa claro que não sabe falar inglês Só que mesmo ela não falando inglês fluentemente Ela fez algo que eu dou muito valor E faço questão de reforçar nos meus vídeos E dizer para vocês Tentem Se exponham ao idioma Tentem falar Mesmo que vocês não tenham o domínio total Porque é errando que se aprende É errando É se expondo ao idioma Que vocês vão ganhando aquela Aquele calo Sabe Vocês ficam calejados E eu vou tentar Eu vou fazer Vou acontecer Poxa eu errei Mas eu tentei Aí eu aprendi uma coisa nova aqui Poxa eu cometi aquele erro lá Mas agora eu sei Por que eu cometi esse erro Porque você se expôs Você estava ali no meio Então quanto mais você se expõe Mais você Você pode errar Tenha ciência disso Mas você vai aprender muito Muito mais E também a sua confiança Vai lá em cima Porque falar inglês Além de saber né Regras Pronúncia Palavras e tudo mais Também é confiança É motivação É o psicológico Também conta bastante Então ela estava muito bem Estava desenvolta Mesmo sabendo aí Das suas Dos seus limites No inglês E os caras também São muito gente boa né Então isso ajudou bastante Então a gente vai fazer um react Da Blogueirinha Que mandou muito bem Blogueirinha Pra ser sincero Eu não conhecia o seu trabalho antes Mas a partir de agora Eu vou acompanhar Eu achei muito legal a sua atitude Beleza? Vamos lá learners Então é Então é Então é Vocês são uma Uma boy band Então na verdade ela poderia ter falado assim Até colocar um É muito comum esse Quando você está falando com Muitas pessoas né Are you guys ok? Ou are you ok? Tanto faz Are you guys from here? É Vocês são daqui Então esse you guys é muito comum informalmente Né? Vocês podem colocar isso também Young We started very young And when we First time we came here Was 20 years ago First time we came to Brazil But Yeah Yes Hanson is Is O tato a mão né Tipo Hanson Hanson Então ela perguntou sobre Eu entendi né A origem do nome Hanson Então ele disse que era o nome de família Era o último nome deles Hanson Que aliás Pode ser aí A pronúncia né Um pouco parecida com A palavra Hanson Hanson Que significa bonito Em inglês Bonito pra homens Então tem esse Não digo um trocadilho né Mas uma aproximação de palavras né Hanson Handsome Então tem até muitos Muitas fãs né Que ficam brincando com isso tá Handsome Handsome Enfim Keyboard Drums Guitar Sorry Keyboard Drums Guitar Sing We're playing concerts It's been amazing And uh Happy to be here Sorry We've been playing concerts And they've been amazing And we're happy to be at Multishow I don't speak English My job My job Don't like me Ela poderia ter falado My job Doesn't like me Porque my job É a terceira pessoa né Seria it Então it doesn't It doesn't like me Mas eu não entendi Porque ela disse que o trabalho Não gosta dela Não sei Ou então o trabalho dela é difícil Talvez ela queria se expressar dessa maneira Então ela poderia ter falado My job Is very hard Ou It's It's tough To Do this kind of job São duas frases que ela poderia ter usado pra se referir a dificuldade que ela Que o trabalho exige dela But 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 I am Intercombing Exchange In London Oh you did You're going to London I am student Amazing Oh wow Sorry You're an exchange student Yes Yes Six months Ah You'll London is very nice London Então eu acredito que ela quis dizer que ela fez o intercâmbio em Londres né Então I did An exchange Program In London Ela poderia ter falado assim né Eu fiz um intercâmbio em Londres E aí o Zach Que é o baterista né O do meio Ele falou assim You're an exchange student Você é uma estudante de intercâmbio né E engraçado foi o sinal né Que o Isaac Que é o de óculos da guitarra fez né Que é aquele sinal de ok Assim Que em alguns países pode ser ofensivo né Talvez Algo né Pejorativo Mas Isso Na cultura americana Seria um ok Tipo Ótimo Ótimo Perfeito Muito bem Então chama atenção pra isso Até o Taylor fez né Que é o do piano O mais loirinho Rock e pop Yeah It's rock We make rock and roll I mean So it's rock Pop rock Um But we like all music Music is Makes people happy Do you Do you Do you know Pablo Vittar Gloria Groove A little bit We're learning And tonight we're gonna see everybody Yes What's your Your singer What's your preferred singer What's your favorite singer Qual o seu cantor favorito E ela quase inverteu né What's your singer favorite Que essa seria a ordem do português Mas no inglês a gente sempre inverte Primeiro vem a qualidade o adjetivo E depois o substantivo né Então favorite seria o substantivo O adjetivo a qualidade e o singer a profissão né O substantivo aí no caso Jackson You know Solo music Yeah You know Singer Brazilian Brazilian Aqui né You know singer Brazilian Seria o inverso né You know Brazilian singer Mas a pergunta pra ficar mais correta seria Do you know any Brazilian singers Do you know any Brazilian singers Você conhece alguns cantores brasileiros Ou até no singular né Do you know any Brazilian singer Você conhece algum cantor brasileiro Ou alguma cantora brasileira Ou até do you know any Brazilian artists né Alguns artistas brasileiros Brazilian singer sorry Aí depois ela corrige né Brazilian singer I don't think that will be a good performance Just Mia I'm just gonna see her perform Yeah And there's a lot of different fans Heavy by band is the same you Have boy band is the same you Então ela disse assim Tem uma boy band parecida com vocês A gente compreendeu né O que ela quis dizer Mas aí seria a pergunta A frase melhor formulada seria There is a boy band like you here in Brazil There is a boy band like you here in Brazil Então there is é o ter no sentido de existir Tem existe E like you tipo vocês Como vocês Então like nem sempre é gostar O like também significa tipo Como né De comparação Então seria there is E não o have Name is KLB Ela fala do KLB KLB Vocês se lembram do KLB? Antigo hein Familiar Não E eles não conhecem né KLB is very famous in Brazil Ok No No is international But is very famous in Brazil Ok We'll check it out KLB Hanson E o Isaac não é assim KLB Hanson Don't Não Is ugly Three people's ugly But Aí ela fala Three people's ugly Três pessoas feias Então na verdade Peoples O plural de pessoas De person Seria people Sem o S Tá bom? Então people Three people Sem peoples S não Three ugly people Então ela poderia ter falado assim Three ugly people Porque primeiro vem a qualidade O adjetivo E depois O substantivo É É No futuro Já foram bonitos tipo Já foram É Costumavam né Já foram Então seria They used to be handsome They used to be handsome Então eles costumavam ser bonitos Handsome Bonito pra homem né E used to É o costumava né É algo que não é mais O que era no passado Então eles costumavam ser bonitos Então They used to be handsome Today No Today no is beautiful But Used to be beautiful But Used to be beautiful In past Is beautiful Ok Today they are not handsome But in the past They used to be handsome Seria essa frase mais elaborada Yes Yes I wouldn't want to be KLB Ok You Sorry Ten One Two Three Ten You One Ten Ten Is Them We're just the three of us This is the only one To be honest To be honest I don't understand What she wanted to say Maybe she is referring to the number of members Of the band I think she said ten Ten De quantity Dez Talvez ela tenha pensado Que fossem sei lá Dez irmãos Ou dez pessoas Mas depois eles explicam né Que são três irmãos Três membros O total da banda é aquele ali né Três E só eles são membros da banda A whole group This is Toto This is Hanson The group singer in concert in Multishow Do you know Multishow? Multishow? Yes It's our first time We're here Our first time First time? First time in Multishow Ah, first time Yeah Like? Do you like? It's fun, yeah It's a party It's hot Sorry? It's hot It's hot I am hot It's here It's here Legal porque a palavra hot Significa quente né De temperatura Mas também significa gostoso ou gostosa No sentido de elogiar uma pessoa né Um homem ou uma mulher Ah, she's hot Ela é gostosa He's hot Ele é gostoso Também você pode falar assim ó She's hot Ela está com calor Então a mesma frase Pode ter dois sentidos diferentes Dependendo do contexto né Que você utiliza Então quando ela fala assim I'm hot I'm very hot Acho que foi isso que ela falou Então no contexto Dá pra entender que ela está com calor né Ou que ela é gostosa Então como o clima da entrevista está mais descontraído É... Pode ter caído esse segundo entendimento né Ah, eu sou gostosa e tal Então... Tava bem descontraído né Foi bem engraçado Ah é... O que que eu falo mais? Obrigado Você gosta de concertos? Claro, sim Nós amamos tocar concertos Nós temos um show no frio Nós temos um show aqui no Rio no frio Então... Ah... Desculpa? E nós gostamos de assistir concertos É por isso que estamos aqui Ok, obrigado Obrigado É... 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 Para situações Objetos, animais Coisas assim Tá... Então pra homem Handsome You are handsome You guys are handsome Handsome, ok Thank you, bye bye Ai, minha primeira entrevista internacional Ai, eu arrasei muito Não interessa o que vocês falem Eu sei que eu arrasei Ai... Nossa, fiquei suada gente Tô nervosa Nossa, eu improvisei muito gente Eu não sabia o que falar Muito bem, Blogueirinha Arrasou mesmo Eu gostei bastante da tua entrevista Você fez aquilo que todo aluno De inglês iniciante, intermediário ou avançado Deveria fazer Que é se expor, tentar, né Conversar o máximo possível O máximo possível Falar inglês Estar no meio Estar em contato com o idioma E você deu ai um exemplo, né De como ser uma pessoa esforçada Uma pessoa que vai pra cima Tenta se comunicar E eu tenho certeza que você Além de dar um bom exemplo, né Você também aprendeu muita coisa Com essa entrevista Tenho certeza Você assistindo Sua própria entrevista Ou assistindo esse vídeo aqui É... Você com certeza Melhorou bastante o seu inglês E eu desejo que o seu inglês Decole cada vez mais E que você Tenha muito sucesso ai Na sua carreira, tá bom? E se vocês não conhecem A banda Hanson Eu vou deixar aqui na descrição Algumas músicas As minhas músicas favoritas Da banda E também um vídeo que eu fiz E também vou colocar aqui no card Quando eu toquei com os caras E lá no meu Instagram Você também pode ter acesso A algumas fotos, né Que eu tirei com eles Alguns vídeos Lá nos meus stories E também interagir comigo Conversar Bater um papo Que eu vou ficar muito feliz De conversar com vocês, tá bom? Deixa um like nesse vídeo aqui Pra ficar feliz Não se esqueçam de se inscrever Neste canal Dá um tapa no belzinho Pra você ser avisado Dos próximos vídeos E não vá embora ainda Porque eu separei Esses outros vídeos aqui Que com certeza vão te ajudar Na sua caminhada Rumo à fluência No inglês Pode clicar e a brilhagem acontecerá Eu sou o Junior Silveira And that's it for today Thank you so much guys for watching Thank you so much E lembrem-se todos vocês Lembrem-se I see you around Bye Bye